Blog na rua de volta, desta vez da Orla de Petrolina para tratar de um assunto que gerou polêmica nos últimos 15 dias na cidade a utilização do patinete elétrico pelas ciclovias da cidade uma cena chamou a atenção, uma jovem senhora usando um ciclomotor elétrico em uma ciclovia e aí, pode ou não pode? Esse assunto a gente vai tratar a partir de agora no Blog na rua pra você Ai, mulher doida da pô, ai Meu Deus do céu, no canteiro central, é Ei, moça, aí é orla, não pode andar aí não Eu já fui na Política Federal, já Ele já falou o que, que pode? Você não está autorizado a me filmar não, tá? Não pode andar aí não, rapaz E eu estou recebendo aqui o Franklin Alves, que é diretor de trânsito da Ampla, empresa que cuida do trânsito aqui em Petrolina E esse assunto, essa polêmica que se gerou recentemente, Franklin, a utilização da ciclovia Petrolina hoje é a cidade, né, é rodeada, podemos dizer assim, por ciclovias, é uma coisa boa Mas essa imagem, essa cena de uma mulher transportando, né, trafegando em uma moto, um ciclo motor elétrico, uma ciclovia, se provocou uma polêmica O que é que pode, o que é que não pode? Bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar, né, diferenciar o que seria patinete, o que seria ciclo elétrico, que é o caso que foi utilizado na matéria que mostrou no vídeo E, na regra geral, o ciclo elétrico, ele deve utilizar a via igual a uma motoneta, igual a uma motocicleta Em vias até 40 km por hora, ela deve utilizar essa via Ela não pode utilizar ciclofaixas, ela não pode utilizar ciclovias ou passeios, ela não pode utilizar Só o que pode utilizar o passeio ou a ciclofaixa são os patinetes, como aquela ali Essa do meio é um patinete, essa pode ser utilizada... É autorizada na ciclovia Exatamente Pode dividir com as bikes, com as bicicletas Exatamente, porque ela só chega até 20 km por hora Então a resolução 315 permite, autoriza que esse tipo de veículo de produção elétrica possa ser utilizado em ciclovia, ciclofaixas e passeio Já os ciclo elétricos, que são aqueles, os maiores, não podem, porque ele ultrapassa 20 km por hora Essa deve utilizar a via, vias até 40 km por hora Então, naquela ocasião, ela estava cometendo uma infração Com certeza, com certeza Ela estava utilizando uma via que não era própria para o veículo dela Poderia haver uma remoção, poderia haver uma infração Até a retirada da habilitação, se ela tiver, o recolhimento da habilitação, se ela tivesse Então, foi um descaso da música Existe alguma fiscalização por parte da empresa nesse sentido, Frank, da ampla? Agora que as ciclovias aumentaram na nossa cidade exponencialmente A gente tentou aumentar a fiscalização com algumas intervenções, com algumas viaturas em alguns locais Mas, provavelmente, vamos ter que aumentar mais ainda Porque, exatamente pelo aumento dessas ciclovias Vamos ter que aumentar a utilização e principalmente a parte da educação Porque muitas pessoas confundem o tipo de veículo para o tipo de via Não é porque o veículo é elétrico que você vai poder utilizar essa via Que é as ciclovias ou ciclofaixas? Exatamente, não é porque ele é elétrico Depende da velocidade daquele tipo de veículo de propulsão elétrica Essa velocidade, ou seja, até 20 km? Até 20 km por hora Sim, e o modelo? O modelo patinético é esse aí Esse do meio? Esse aí, que é o da resolução mencionada pela resolução do CONTRAN Esse pode utilizar as ciclovias e ciclofaixas Até 20 km por hora Já se ultrapassar essa velocidade Se o veículo tem uma velocidade maior que essa 35 km por hora, 40 Ela vai ser equiparada aos ciclomotores Que são as cinquentinhas As tão conhecidas as cinquentinhas Nesse caso, ela vai ter que utilizar a via E essa via é a própria É só aquela que está destinada, regulamentada para 40 km por hora Qual a punição para quem for flagrado, por exemplo, o caso daquela senhora Rodando com esse tipo de equipamento, de moto, não sei, ciclomotor elétrico Numa ciclovia É, o veículo é removido Há uma autuação bastante grave Uma autuação gravíssima, 293 vezes 3 Então, um valor substancial A moto é removida, o ciclo elétrico é removido para o depósito Para que tenha as medidas cabíveis E ela possa pagar a multa Pode ser que, diante da situação, haver o recolhimento da habilitação também Então, são inúmeras situações que, dependendo da situação Ou está estacionada, ou está transitando sobre o passeio Ou ciclovia Com um veículo que não é destinado para aquela via Pode ter como consequência A ampla está pronta, então, para esse tipo de fiscalização a partir de agora? Já aumentamos a fiscalização exatamente para esse tipo de situação O Blog na Rua mostrou para você quem deve e pode utilizar as ciclovias em Petrolina O Blog na Rua hoje esteve aqui na Orla Mas amanhã pode estar no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade Pode esperar O Blog na Rua hoje esteve aqui 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 na R